Vamos bater um papo com o Paulinho aí, Paulinho Cardoso, sejam todos bem-vindos, agradecer o Alain mais uma vez pela arte, nosso parceiro de todas as horas, Fabiano como sempre o número um, Fabiano está aluno disciplinado demais, obrigado viu Alain, agradecer nossos patrocinadores, nossos voluntários, né, as empresas que acreditam na gente, e é isso aí, vamos que vamos, bom dia Romilson, boa noite né, Romilson Miranda, hoje vai chover, fala Tiago, e aí, vamos aproveitar a gente essa horinha para extrair, né, mais uma live, deixa eu ver se o Paulinho já está na área aqui, fala Renan Garcia, boa noite meu irmão, deixa eu chamar o Paulinho aqui, Augusto Franco, boa noite Augusto, tudo bem Renan, deixa eu ver se eu acho o Paulinho aqui, convidado, é isso aí né galera, sexta-feira, essa pandemia, hoje nem parece que é sexta, cara, tá um dia estranho né, vamos ver se o Paulinho chegou, como é que está Pablo, tudo bem, Pedro, Pedro, assiste a ver se o Paulinho entrou aqui ainda não, será que o Paulinho entrou no Instagram errado, deixa eu falar com ele aqui, que é do Menino aqui, para ver se é, peraí, cadê? É, não... Ah, eu acho que ele foi no outro Meninos do Morro Ah, chegou Fala Paulinho Deixa eu mandar um convite aí, peraí Tem hora que aparece Essas pessoas vêm sem o convite Tem hora que não vêm Aí, ó Mandei o convite, Paulinho Paulinho É, ele entrou, Fabiano Agora tem que esperar ele aparecer aqui pra nós Não tô conseguindo achar aí Eu vou sair de novo aqui, gente Só um minutinho, tá? Peraí Ah, ele já aceitou já Torcer pra internet não atrapalhar a nós, né? Ô, Paulinho Ô, Bruno, beleza? Tudo bem com o senhor? Beleza, eu tava esperando no teu lá, por isso Tava no outro, né? Tava, tava no teu lá É, eu imaginei, rapaz Falei, vou mandar uma mensagem pra ele aqui Mas tá bom, hein? Tudo bem E aí, como é que tá o frio pra esse lado aí? É, tá bem friozinho, Bruno Dentro do apartamento mais, né? Fora, assim, o dia de sol tá legal Ah, então tá bom, Paulinho É, eu queria começar te agradecendo, Paulinho Pela sua gentileza conosco, né? É um prazer te receber É, a gente, a gente fica muito satisfeito De poder, tá podendo compartilhar E aprender um pouquinho De uma forma, assim, tão próxima Como profissional do seu nível Muito obrigado, tá? Pela presença Eu te agradeço Agradeço a honra da consideração Principalmente no momento tão difícil Que a gente vem passando, né? Momento que é de Momento que é de Quanto mais união Quanto mais coletivamente Nos organizarmos, né? Acho que melhor sairemos dessa, né? Com mais possibilidades Com mais ideias É um momento de estar juntos Mesmo separados, né? Momento de união de ideias Não de antagonismo de ideias, né? É verdade O... Como se diz, né? Vamos torcer pra isso passar rápido Né, Paulinho? Muita gente sofrendo É, mas na verdade Se não tivermos uma liderança, né? Uma liderança mais forte Isso eu não tô querendo dizer Em relação a... Ao B Mas alguém tem que liderar esse processo Um pouco mais De uma forma mais... Mais clara Mais incisiva, né? E tentando com que... Fazer com que haja um consenso, né? Que a gente possa coletivamente Chegar a um resultado Mais saudável, né? O mais rápido possível É isso aí O... Paulinho Tem uma frase sua Tem algumas perguntas aqui Tem uma frase sua Uma frase não Ela faz parte de um curso seu Que ela... Principalmente pra gente Que tá começando Particularmente Ela me marcou muito Eu queria até ler ela aqui E te pedir pra você Você poder comentar um pouquinho Dela pra gente, Paulinho Você vai lembrar do artigo inteiro, né? Mas... Pera aí Deixa eu ver onde que eu... Ah, tá aqui Copiei ela aqui Pra ficar fácil a leitura Pera aí É um curso seu Que tá na Hotmart Ela é... Você fala assim, olha Quando... É um trechinho só, né? Quando percebemos Que os atletas Não podem ser modulados Fora das interações Que constituem o jogo Teremos a visão clara Que o objetivo É que o atleta Seja bom de jogo E não bom de bola Ou bom de modelo de jogo Mas sim Um atleta Que se adapte A situações diversas do jogo Partindo dessa constatação Conseguimos ter um planejamento E treinamento Mais próximo Das ações reais do jogo É... O que que você... Como é que foi Desenvolver esse conceito aí, Paulinho? Bruno, hoje muitas perguntas A todas as lives Assisti umas duas tuas, eu acho E sempre coloca-se assim, olha Por que que hoje não estamos mais... Na verdade a pergunta é essa, né? Não que eu concorde com a pergunta Por que que não estamos mais Formando atletas do nível que existiam, né? Eu acho que isso não tem uma explicação clara Não tem um caminho claro Agora, eu acho que O desenvolvimento técnico Quando você pensa nele Com o viés de desenvolvimento técnico Você se afasta muito da realidade do jogo Quando você entende Que o atleta tem que ter leitura De resolução de problema Por exemplo O teu irmão Foi um jogador de altíssimo nível Jogou nas melhores equipes Ele era talentodíssimo Ou ele era competitivo Ele era um cara Que agregava vários fatores E era um cara extremamente competitivo Então ele jogava em qualquer nível Como ele jogou em qualquer nível Então a diferença é essa O teu irmão era bom de jogo E bom de bola Pra jogar no nível que ele joga É natural, tem que ter Então o problema é que quando a gente tem o foco Voltado pro bom de bola E pro bom de modelo de jogo A gente cria dois problemas Primeiro A gente trabalha muito analiticamente A gente separa as partes do treino A gente separa o jogo E o jogo não separa O jogo é um só Segundo ponto que é feito Eu falei que a gente Segundo ponto que é feito Eu falei que a gente separa Bom, eu já volto lá Porque na hora me veio uma entrevista Estava assistindo uma live do Marcelo Villena Acho que é do Bahia E ele falou que o treinamento contextualizado A gente treina três contra três Aí eu fiquei pensando comigo Eu não quis argumentar, né Qual o momento que tem três pra três No futebol de campo? Então também a gente tem que ter a análise De que treinamento está sendo feito Dentro do contexto que você vive Entendeu? Porque três pra três no futebol de campo Não tem lugar nenhum Então se ele está trabalhando daqui a pouco Uma parte física, contextual Ele pode dizer agora Que ele está englobando o jogo Do jeito que ele é vivido Isso não Então, o segundo erro é o seguinte Bruno Às vezes Essa questão de modelo de jogo De sistema de jogo Às vezes a gente cria E eu fiz isso muito na minha vida Muitos anos da minha vida E você criar um grande sistema na cabeça Sem estar atento às interações O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver os teus meninos jogando A gente tem que dar condição motora individual Para que eles consigam manter a velocidade do jogo A gente tem que estar esperto Às interações deles E dentro dessas interações Nós criarmos um sistema Em função da vivência desses meninos E não fazer uma coisa descontextualizada E chegar com um sistema pronto Fechado para você desenvolver Então é isso Bruno Eu acho que são as duas coisas Porque você cai nessa armadilha E o teu viés aí Começa a ser um viés de separação E o viés de separação Não existe isso no jogo O jogo é um só O jogo é um só O jogo não existe Uma hora contra-ataque Uma hora Ataque É uma coisa que o pensamento Ele está globalmente inserido Em todas as ações E é por isso que eu acho Penso que você tem que modular O teu atleta Dentro do contexto real Do que ele vai viver Esse foi o primeiro curso Que eu fiz Paulo Esse curso seu Foi o primeiro que eu achei online Quando eu comecei Sabe? E esse trecho Ele virou para mim Para mim como Existem livros Que a gente coloca De cabeceira de cama Eu tenho um trecho Do seu curso Que para mim É um trecho É esse trecho Eu acho muito legal E uma pergunta Como fazer Paulinho? É lógico Que não é tão simples A resposta Mas como que você Que a gente Nós podemos trabalhar Para poder estar Desenvolvendo Nos atletas Essa concepção De bom de modelo De jogo Com o tempo Bom de jogo Bom de jogo O modelo de jogo A parte técnica Tática Que para mim É uma coisa só Você desenvolve Sempre contextualmente Porque há sempre Aquela armadilha De dizer o seguinte Os meus atletas São muito jovens E não tem a qualidade Necessária Para poder trocar passes Numa situação real É uma contradição Que você está treinando Esses atletas Para eles Poderem transitar Na condição real Do contexto Que eles vão viver Então não tem como Você treinar fora Desse contexto Por isso que eu sempre Questiono Que o foco Não está No atleta O foco está Na construção Que o treinador Está fazendo Para poder fazer Com que os atletas Aprimorem Essa condição De ser bom de jogo Então vamos por partes Você precisa Dar uma condição Motora Que é um recurso Motora Individual Para que ele consiga Para que ele consiga Desenvolver Esse trabalho Ou seja Vamos pensar em defesa Qual é a forma De abordagem Segundo Preocupado com essa Fase motora Da abordagem Vou dar um exemplo Não pode tirar os dois pés Do chão Para uma abordagem Para um aperto Porque se você tirar Os dois pés do chão Você vai tomar o gripe Estou dando um exemplo Em forma de ataque Por que você domina Com a sola Onde é um gatilho Simples Porque você domina Com a sola A todo momento Não é que não possa Dominar com a sola Mas você domina Com a sola Com a tua oponência A três ou quatro metros Longe de você Ou seja Então Você está fora Do foco De leitura de jogo Sendo que Um simples domínio De frente E uma atenção A isso Faz com que o atleta Automaticamente Comece a perceber A defesa adversária Ou seja O que a gente sempre fala Espaço Se desmarca Não espera Então automaticamente Ele sabendo Que o melhor Recurso que ele tem É dominar de frente Para ele poder ter drible Para ele poder acionar Os companheiros Para poder jogar Automaticamente Ele vai começar A perceber o que está acontecendo Para daí Depois Quando você tiver Essa construção Outra situação importante Seria o movimento De pescoço Que os grandes atletas fazem Que é quando Você vê a trajetória De bola Você vê que a bola Vai chegar em você Você movimenta o pescoço Para a opção Aí você vai dominar A bola Olhando para a bola Então Você está construindo O atleta Você está dando Recurso para ele Onde é que você faz Onde é que você Modula esse recurso Dentro do contexto Principal do jogo No jogo não tem cone No jogo não tem marcação Não existe Mini jogo Mini jogos Existe Um ato formal De desenvolvimento Do jogo Do jogo Entendeu Onde você implementa Ali dentro Como eu falei Uma construção Motora individual Você implementa Ali dentro Um esqueleto Porque você é treinador Você quer que a equipe Tenha uma resposta Que você imagina No teu jogo Que todo mundo tem Uma forma Que quer que a equipe Responda no momento Do estresse Importante que esse Não seja um copia e cola Seja uma letra Escrita por você Um sistema que você Tenha criado Seja 2-2 Seja 3-1 Seja 4-0 O desenvolvimento depois Teu Teu Porque se for teu Você consegue ter ajuste Nem que seja uma bola Que o goleiro lá Role pra você E o momento todo Você joga ela pra pivô Entendeu Você precisa ter Esse entendimento Entendeu É É bem legal Nessa parte O Tem uma pergunta aqui Entende O Foi Ela Ela vê até Na nossa rede social Muito se fala De uma segunda divisão Ou liga B Com o intuito De aproximar E aumentar O número De equipes Isso em âmbito estadual Ou nacional Qual a visão sua Sobre esse tema E se você teria Um ponto de vista Uma ideia Para que os clubes Ou amantes De interesse Pois a maior dificuldade Seria A logística Bruno Eu acho que enquanto Deu, deu Eu acho que enquanto Continuarmos A preocupação Em relação A estruturação Da competição A formação Da liga A e B Que isso é uma coisa Que normal Devia ter Devia ter Isso é uma coisa Acho que a lei Pelé Já diz isso Tem que ter Ascenso e descenso Na verdade Já teria que ter Mas pra mim Não é esse o problema O grande problema É que nós Não somos Regularizados Como profissionais Então A grande A grande Questão Hoje seria A briga Onde se escrevem As leis Ou seja Regularizar Nossa profissão Entendeu Quando você regulariza Nossa profissão Vários Incentivos Que você possa ter Vitaliciamente A busca Desses valores Para que você consiga Estruturar Sim Mas daí De uma forma Financeira Essas competições Enquanto nós Ficarmos Bruno Pensando Simplesmente No chão Da fábrica A gente vai criar emprego Estamos tentando criar emprego Mas de onde vem o subsídio De onde vem o apote Para poder ter isso Entendeu Então eu acho que o buraco É bem mais embaixo Nós temos que pensar Numa coisa lá em cima Entendeu É que nem a liga A liga organiza Tá um modelo Tava um modelo Porque agora deve mudar tudo Tava um formato Muito bom de disputa Mas aí não muda nada Aí não muda nada Bruno O que mudou O que mudou De subsídio O que mudou De busca De horizonte Lá na frente Entendeu Nós temos uma comebol Que praticamente Marca uma competição Desmarca a competição Marca uma competição Marca o local Desmarca o local Isso em seleções E isso em clubes Entendeu Então a estruturação A busca é lá de cima Nós aqui do chão da fábrica Podemos pensar em liga A E em liga B Podemos pensar em sistema de jogo Podemos pensar em capacitação De atletas Mas enquanto não tivermos Uma visão Como o basquete fez agora Que já modelou tudo Apesar de hoje Quando o coronavírus Está acontecendo um monte de coisa O voleibol Entendeu Nós ficaremos sempre nessa luta A competição Esse ano não foi boa Por isso Por aquilo Não é a competição A estruturação Lá em cima das leis E onde a gente tem que buscar Essa tem que ser melhor Porque senão a gente cai Sempre falando assim Ah, aquele atleta Quando estava como o melhor do mundo Não fez nada Mas o que ele tem para fazer? Ele está dando visibilidade Agora quem comanda na gestão É que tem que buscar os subsídios Tem que buscar nas leis Para que a modalidade Suba de patamar Chegue em um outro patamar Porque hoje a captação de dinheiro É para a base Não é para a ponta É, ontem Ontem eu estava vendo Uma live do Marquinhos Xavier Acho que foi ontem mesmo Ou foi um replay Que ele fez com o Marcelo Da Rede Globo Ah, ele estava falando Sobre isso também Ele tem uma visão De que ele Ele acha que é interessante A Série B Que ela fosse Lógico Primeiramente Ela teria que existir E se existisse Que fosse Para ter um número X de atletas De até 23 anos E alguns Com a idade mais avançada Ele aí deixou bem claro Que ele não tinha nada Contra os atletas Mais experientes Mas que ele via Que a série É uma série Não sei se seria a Série B O nome dela Mas onde seria Um tipo Que um formador De atletas Para poder Chegar na liga No nível Maior Entendeu? Eu achei interessante Essa parte que ele falou É, eu Eu não posso sair Do viés Como eu iniciei A conversa aqui Eu acho que nós estamos No momento Que por mais separado Que nós estamos Nós precisamos Da coletividade Nós não podemos Separar Separar Em idades Eu acho que tem que ser Uma coisa só Tem que ser uma coisa só Mas volto a falar Para você Eu acho que isso Nós temos pessoas Como Marquinhos Os próprios Marquinhos Com excelentes ideias Mas eu acho Que nós temos que atacar É mais para cima Enquanto continuarmos Só organizando competições Nós vamos continuar Sendo um esporte B Entendeu? Não um esporte A O basquete Com muito Com muito Sangue Conseguiu enxergar isso Quebrou barreiras Hoje é outro Está no outro patamar O voleibol Da mesma forma Nós ainda continuamos Brigando Por 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 patrocínio De mil reais De dois mil reais Enquanto Eles estão Num Um outro patamar Na Olimpíada De Londres Por exemplo Eu ia ao Banco do Brasil Na época E no caixa eletrônico A foto de quem Eu encontrava A foto do Falcão E nós não somos Olimpíadas Mas significa Que o nosso esporte Tem muito valor Por que o nosso esporte Só se preocupa Em organizar a competição Tem que ter algo mais Entendeu? Tem que ser uma situação maior Hoje por exemplo Nós estamos aqui Não houve videoconferência Ou Alguém Tenha tomado a iniciativa E fazer uma videoconferência Para ouvir os clubes Para ouvir os clubes Mas não é só os supervisores Ouvir Os treinadores Ideias Entendeu? Se é necessário Fazer um sindicato Dos treinadores Se é necessário Criar uma Regularizar Porque Eu conheço pelo Minas O Minas é completamente Paga tudo na carteira Tudo na carteira Então o Minas está fazendo isso É um modelo Esse modelo pode ser seguido Tem que ser seguido Como é que a gente pode fazer isso Para se tornar Um profissionalismo Realmente De fato Não está se fazendo nada Eu acho que Eu falo com o Marquinhos A gente conversa toda semana Não está se fazendo nada Não existe esse tipo de conversa Então O que a gente vem fazendo Pela modalidade A não ser as lives Bruno Queiro ou não queira Você Com todos os outros Que estão fazendo Estão deixando O esporte vivo Entendeu Estão fazendo a parte de vocês Estão deixando o esporte vivo Isso Isso a parte Vocês estão fazendo Mas essa parte Bruno A gente vem fazendo E muito bem Há muito tempo Entendeu Como alguns patrocinadores Vêm fazendo Como Tramontina Como o próprio Minas Que vem bancando Olha alguns Que eu gosto Um exemplo assim Estão fazendo há muito tempo Agora A legislação A gente tem que buscar Alguma coisa Que nos segure Entendeu Que nos suporte Nos dê suporte Entendi Tem uma outra aqui Paulinho É o seguinte Essa até bate Com a outra Que estava aqui Tem algumas perguntas Que se cruzam É Muito Olha a pulei Espera É sobre Essa pergunta Vira e mexe Ela vem à tona Muito se fala Muito se fala Ah pulei Ah tá Achei Muito se fala Que os habilidosos Vêm diminuindo Ou sendo podados Por exigência De diminuir A existência De contra-ataques Ou preferência Pelo jogo Tático O que você pensa Sobre isso Manda aí Bom Primeiro que eu não venho Acompanhando a base Muito a base Então na base Eu não posso falar Mas quanto ao adulto Ou eu estou vendo Um outro jogo Mas está sendo Um jogo de transição Praticamente 100% do jogo Só há transição Não há essa sistematização Onde todo mundo Está enxergando Essa mecanização Como foi falado lá atrás De ser uma equipe Engessada Está se atacando 2-2 Está se atacando 3-1 Está sendo colocada A bola no pivô Está tendo drible Nas duas alas A todo momento Eu não vejo Onde está Esse podar Entendeu Eu vejo Até uma liberdade Eu até vejo Uma liberdade Desenfreada Um caminhar Para frente Para chegar em algum lugar Mas que lugar Está se caminhando Para chegar Não há definição Então isso eu estou vendo Claramente Claramente Aí o Marquinho falou assim Não, mas é importante Que alguns treinadores Enxergaram que o momento É esse Mas qual momento é esse Entendeu Não existe uma clareza Para você dizer Ganha-se por isso Ou ganha-se por aquilo Ganha-se Entendeu Ganha-se Você pode ganhar Com várias formas Entendeu Então assim Várias formas Chega ao mesmo Vai chegar No 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 mesmo caminho Por exemplo Tem vários métodos Para chegar no mesmo caminho Mas não consigo enxergar Essa Essa sistematização Que Quem está vendo aí Como é o nome da pessoa Clayton O Clayton está vendo Clayton Eu estou vendo Um futsal nacional De liga nacional Uma transição Desenfreada A todo momento E em todos os jogos E um drible Pelas alas Desenfreado A todo momento E em todos os jogos Um toque sai Desenfreado A todo momento Em todos os jogos Entende Deixa eu mandar um abraço Para a turma Aqui Pablo Boa noite Boa noite a todos Pablo de Nova Lima Marcela está presente Rafael Cristiano Vamos descer aqui Marcelinho Treinador Pera aí Toma um coro Com essas mensagens Meu Deus O Paulinho A gente fez uma pergunta Para o Felipe Saia esses dias Samuel Samuel Alves Samuel Samuel estava na live Correndo um curso dele E estava mostrando A plancheta Que eu sei Que você Deu para eles Presente O pessoal pegou Não perdeu lá Pablo É Samuel é meu amigão Me ajuda demais Ele é uma pessoa Profissional E uma pessoa Maravilhosa O Pablo Colocou assim Mas deixa eu me Dar essa primeiro Para a gente falar A gente perguntou Ontem para o Felipe Se era possível Fazer o sistema 4.0 Na visão dele Na iniciação Tendo base O material humano Que nós temos Nas escolinhas Que nós não temos Os filtros Dos grandes clubes Não é Paulinho A gente recebe aluno Que não sabe Dar um passo A gente não faz Peneirada Chegam-se os alunos E dentro da nossa realidade A gente tenta desenvolver Os alunos Com os nossos melhores Com as nossas melhores Ferramentas Eu não sei Se eu posso Se dizer assim Mas o que eu ouço Muito Eu Essa é o que eu ouço Quando eu vou Nos cursos Eu rodo por aí Que um dos seus Sobrenomes É A defesa pêndula É assim que fala A minha Paulinho Uma das referências Do seu Do seu nome Além de outras Várias que a gente ouve É a defesa pêndula E Seria possível Paulinho Trabalhar isso Na iniciação Ou você acha Que é muito complexo Para a pessoa Poder tentar fazer Porque eu Eu li um pouquinho Sobre ela Eu nunca vi um curso Só dela não O que eu vi Foi de ver o Minas Jugar E de ler O seu curso Mas de eu ver Assim Tentando ensinar Eu não consegui Pegar ela não O que você acha Sobre isso Você acha que dá Para fazer Quanto ao ataque O 4-0 Que você perguntou Para ele E não para mim O próprio ataque Triângulo Que eu criei Juntamente com a minha Comissão No Minas Tênis O ataque triângulo Tem uma equipe base Que é do cabeça No Rio de Janeiro Os meninos Sub-9 Conseguem atacar O ataque triângulo E fica muito bem Caracterizado Muito bem Muito bem Muito bem Caracterizado Muito bem desenhado E com bastante movimento Inclusive O sub-9 E o sub-11 E o quarto homem Está sempre no segundo pau Coisas Coisa que a gente No adulto Tem que brigar bastante Para o cara correr Para o segundo pau Quanto à defesa pêndulo Eu acho que como essência É uma defesa zona Mas ela é mista No adulto O que eu quero dizer Na base Ela pode ser desenvolvida Como uma defesa zona Mas no adulto Não Ela é uma defesa Que independe do ponto Que ela inicia Ela está De uma certa forma Não tirando A equipe adversária De sua zona De conforto Para que a partir Do primeiro movimento Que a equipe adversária Faça E acha Que está conseguindo Atacar da forma Que planejou A partir daí É que a defesa pêndulo Entra Porque ela vai dar O tempo Para o ataque adversário Então o ataque adversário Vai atacar no tempo Da defesa Essa parte É a parte complexa Para você conseguir Inserir na base Entendeu? Penso que a base Tem que ter As vivências Das defesas Mista Individual E zona Eu não consigo Especificar Achei especificidade De falar Que a defesa pêndulo Consegue ser treinada Numa base Agora A partir dos 17 Eu tenho certeza Que consegue Antes disso Eu acho que A defesa zona O próprio quadrante Eu acho que é uma defesa Que entra Uma defesa individual Absoluta Que nem a do Marquinho Uma defesa individual Normal Como todo mundo marca Eu acho que todas essas Tem que ser vivenciadas Tem que ser vivenciadas Na base Claro que com feedback Claro que com feedback Agora Bruno O grande problema É o copia e cola Entendeu? Quando é o copia e cola Não existe Não existe ajuste Você me deixou muito feliz Em ter usado Uma frase Que ela não é Ela é para cada um Uma parte do contexto Que eu escrevi Entendeu? Ali é você Que tem que Encarar a situação É você Que tem que criar Os teus trabalhos Para você poder Desenvolver Não existe Ah, peguei Não Você entendeu Que é aquilo Eu vou modular Você já fez a pergunta Para você Como é que eu vou conseguir Modular se eu quero Que minha equipe melhore e passe Pô, mas vai ter que ser Dentro do contexto E aí? E aí vão começar A aparecer respostas Bruno É assim que começa Começam a aparecer respostas Algumas medíocres Algumas horríveis Umas mais ou menos Até o ponto que tu chega Pô, consegui conectar As partes Estou tendo um jogo formal Está sendo um jogo Praticamente formal Que tem transferência Para o jogo E estou conseguindo fazer Que a equipe tenha Velocidade no movimento E ataque Chegou o ponto E aí a partir daí Os jogos aparecem Assim Como Com toda certeza Você trabalhou na iniciação Eu não sei muito Sua história a fundo Não, Paulinho Vou até ser um pouco Inocente na pergunta Talvez seja assim a palavra Mas Você trabalhou muito tempo Com a iniciação, Paulinho Na sua carreira Ou você ficou mais No alto rendimento Como é que foi? Iniciação que eu falo Assim, uma escolinha De projeto Mais simples Igual Tem muitos Brasil afora Não, nunca Quando eu fui treinar Primeiro eu treinei A equipe da Copassa Em Concórdia E quando eu fui Para Peritiba Eu disputei O estadual adulto Com uma equipe Sub-17 Então Se eu já falo Se eu já falo rápido Hoje Imagina aquela época Entendi E dali Naquele momento O que tinha Do trabalho de hoje Eram os trabalhos De resolução de problema Ou seja Aqueles trabalhos De transição 2 contra 1 3 contra 2 4 contra 3 4 contra 4 Mas tudo No mesmo trabalho Nada separado Entendeu? Então isso Isso já existia E a jogada de bola parada A partir daí Começou-se a desenvolver Aquela minha inquietação De não correr atrás Como eu já tinha Como atleta E a partir de Carlos Barbosa Quando eu estava Na Resergue Eu tinha que achar Um meio De conseguir segurar A equipe de Carlos Barbosa Porque era Choco, Danilo, Fininho Edson Poo Jailton Era todo esse pessoal Índio Um ano Entendeu? Aí eu comecei a pensar Na defesa Como uma jogada ensaiada Depois do meio da quadra Então quando eles Passavam o meio da quadra Eu gritava 5 Todo mundo largava E marcava a zona Aí que nós chegamos A um ponto De mais comprovação Sobre o contexto Entendeu? Se você não tem Essa vivência Você leva um certo tempo Para você se adaptar A ação que você Não conhece Então o que acontece? Quando a gente Gritava 5 Carlos Barbosa Por mais que tenham E tinham Toda essa qualidade Eles começavam A pensar o jogo Quando eles começam A pensar o jogo Eles saem do tempo Do jogo deles Então a gente criava Esse juído Na cabeça deles Foi aí que nós tiramos Eles fora da competição No galchão Que foi o ano Que a gente classificou Entre os 4 Então tudo que se desenvolve Tem que ser em função De jogo Alongando um pouquinho Bruno Aqueles momentos Que a gente sempre fala Eu já fui bem mais jovem E a gente ia jogar Contra as equipes Falava assim Ah os caras jogaram Com uma bola só Marcaram lá atrás Com a bunda no chão O que você tenta fazer No jogo Aquele momento? Você mudar A parte tática Só que não é isso O viés é A vivência diária Para quando você Encontra aquele cenário Você consiga se adaptar É isso Independe da tua parte tática A vivência naquele cenário Porque uma vivência Quando você vai para o jogo Não tem aqueles jogos Que tu sabe da tua equipe Aqueles jogos Que a tua equipe Encaixa mais com certa equipe Quando tu joga e joga bem Porque aquela equipe Está te dando O que você tem diariamente No treino O tipo de abordagem Por quê? Quem dá o ritmo Do jogo Do futsal É a defesa Não é o teu ataque Que dá o ritmo É a defesa Entendi Ação interativa Hein? Ação interativa Entendi A interação O Pablo colocou assim Modular dentro do contexto real Acho que todos concordam Mas em um treino Não há que se priorizar Este ou aquele momento do jogo Está te perguntando Este ou aquele comportamento? Boa Pablo Pablo, né? Pablo, isso Boa Pablo É isso aí Porque assim O que eu estou querendo dizer? Eu até falei nas outras Você não consegue Você não consegue Primeiro que vira uma salada de fruta Você dá feedback Para tudo que você vê Que está acontecendo Então você vai criar Na forma dinâmica De desenvolvimento De expressão De treinamento Todas as partes Que constituem um jogo Porém Em cada exercício Que você estiver fazendo Você vai estar corrigindo Determinada parte do jogo Por exemplo Você está corrigindo O gatilho estrutural De resposta ao imprevisível Numa defesa de transição O meu qual é? O meu a gente grita dois Sabe que vai desacelerar O meu qual é? Vai formar triângulo E vai desacelerar a bola sempre O homem que saiu do lance da bola Que tomou o drible Ele vai voltar com uma aloposta Que já vai ter sido usado A sua zona de marcação Com uma desaceleração completa Então é isso que eu estou falando Dá para entender agora? Você vai criar o teu treinamento Com todas as partes do jogo Mas o teu feedback vai ser específico De ataque Ou de defesa Ou de transição É isso Eduardo Trompelo Trabalhei com o Paulinho Cardoso Na Ubra E o caminho dele na primeira linha Tem que respeitar Colocou aqui Oito camisas Parabéns pelo excelente trabalho Bruno e Paulinho Você quer falar Se você estiver vendo algum comentário E quiser manifestar Fica à vontade Viu Paulinho? Aqui Já estou conseguindo enxergar você Comentários aí É Refísio Esportivo Aqui para mim Só apareceu O do Pablo Ah tá O Refísio Colocou assim O que você acha Da periodização tática? Deve ser algum amigão aí Que está mandando aí Refísio Esportivo Assim ó Eu acho que Primeiro assim ó Eu li um livro Da periodização tática Que foi um brasileiro Que escreveu Eu não Como é que eu digo assim Primeiro que isso foi formulado Dentro de um contexto De competição Muito diferente do nosso Onde tem as folgas Onde tem isso ou aquilo Mas voltando A parte que nos interessa Que é o desenvolvimento Com a bola Eu vi alguns trabalhos E vi trabalho Dois contra um Três contra três Em que momento Isso tem no futebol Qual a incidência Desses momentos Segundo Vi no livro lá também Treinamento com marcação sombra Que eles chamam De marcação fantasma Que visualiza Uma forma de contra-atacar E a equipe vai Imaginando Como se fosse um filme Sem marcação Depois com marcação sombra Muitos trabalhos Com cones Então esse trabalho Eles vêm chamando De trabalho contextual Esse trabalho Não é contextual Não tem nada De contextual Isso não tem no jogo No jogo são Pelo menos Para eles do campo Daqui a pouco 80 mil pessoas Daqui a pouco Um árbitro Que está nervoso Para não dizer outra coisa Um adversário Daqui a pouco Desleal Um gramado Que não é muito bom Uma bola Que daqui a pouco Tu joga com uma Numa competição Com outra Numa competição Um piso Que daqui a pouco Pode ser sintético Então Esse tipo Tudo isso tem que englobar Num treinamento E mais do que tudo Tem que ter a função Claro Da transferência O mais direta possível Na vivência Então Para mim A periodização tática É muito incipiente ainda Eu li um livro Do Também do Do Frade Que foi o que Montou isso E eu não vejo Que ele entenda A periodização tática Como algumas pessoas Escreveram Não vejo isso Eu vejo ele De uma forma profunda Muito maior Eu vejo ele Com uma forma De um entendimento Superior Ou seja Ele quer que Aquela vivência Nossa Bruno Que você Acho que Tem muito jovem Daqui a pouco Não viveu De jogar no campinho De jogar naquela história De criação individual Ali Entendeu Que aquilo seja Uma situação Que possa ser Desenvolvida De uma maneira Profissional Colocando Uma forma Uma forma Característica Daquela equipe Daquela coletividade De resposta No momento do estresse Eu acho que é isso Que ele está pensando Mas nada que ingesse Agora quando você Pensa nisso Você vê Uma equipe dando treino Com marcação sombra Uma equipe implantando Um sistema Com Sem marcação Ou seja Esse modelo de jogo Foi feito Como em laboratório O laboratório Está sendo implantado Como Uma caixa fechada Porque Para mim As interações Tem que ser Estudadas Para daí Você colocar um sistema É Ele colocou assim Renato Fisoterapeuta Adoro esse cara Abraço Paulinho Saudia Abração Renato Sabia Lembrou Paulinho Lembrei Pô Legal Então Tá bom Tinha uma pergunta Aqui Rapaz Eu sem querer Pulei Aqui Samuel Colocou Paulinho É meu ídolo Meu amigo E minha referência Sabuca O rei do gíme Eu conheci como O rei do gíme Ô Paulinho Eu falei Que o tema Eu estou querendo Fazer uma live Com ele Já tem dois meses Mas eu não acho O tempo dele disponível Aí eu falei Que o tema dele Eu vou colocar Que eu vou fazer Quando eu conseguir Que eu vou colocar Samuel O rei do gíme Quando ele não jogava Minas Gime Jogos do interior De Minas Esse Ganhava tudo No interior Aqui Não deixava nada Para ninguém Eu disputei um ano Eu disputei um ano Eu disputei um ano Pelo Minas Ah que legal Não sabia Não É um ano Foi em Varginha E nesse ano Você enfrentou Samuel Não Não né Não Acho que não Nos enfrentamos No estadual Ah tá Está no estadual O Pedro O Pedro Ponto Assis Colocou assim Professor O que você Pensa sobre as medidas Das dimensões Das quadras Na iniciação Categoria Menores Do futsal Sabe Bruno Eu vejo essa discussão Com vocês aí E várias vezes Vocês fazem sempre Essas Esses questionamentos Né Outros Que Proibição De atravessar A bola De lado Né Eu acho assim Bruno A gente está indo Para o final Para o final Do Lá no final Já A gente tem que vir Para o começo Eu acho que A maior capacitação Dos profissionais Mudaria com isso Porque assim Quando o menino crescer Quando ele for Se desenvolver A regra formal Está lá Então eu não consigo Bruno Fazer Ou criar um treinamento Que não seja Que você pense Com a maior transferência Possível Não A trave tem que ser menor O chute também É mais fraco Entendeu Ah o desenvolvimento É pivô É não sei o que Eu acho que o foco Tem que ser Nos treinadores Nos treinadores Eu acho que o desenvolvimento Tem que ser nos treinadores Eu É minha opinião Eu não acho Que o foco Seja em diminuir Trave Não acho Que o foco Seja em Agora A bola É uma maneira Até fisiológica O menino Não vai conseguir Chutar aquela bola Maior A bola Não vai sair do chão Até para ele Não tem estrutura Para ficar chutando Então tem que ser Uma bola específica Agora O resto Eu não vejo Mudança de regra Ah uma regra Que eu concordo Mas ao mesmo tempo Fica nessa Dos profissionais É aquela situação Da base Que até um certo tempo Tem que botar Todo mundo para jogar Agora Mudar o contexto Estudar quadra Aí eu não Concordo Entende É Ô Paulinho Tem Tem algum livro Deixa eu mandar um abraço Para Eu vi que tem uma pessoa Gente boa Aqui também Adriano Adriano Obrigado Adriano Você tem algum livro Para a gente Que está começando Que nós temos As nossas Aspecções De querer crescer Dentro da nossa realidade Está melhorando Cada dia mais Tipo um livro De cabeceira Que você indica Aquele que não pode Faltar do lado De alguém Para quem quer Ser um bom treinador Um bom professor Bom Eu acho que Esse bom treinador Esse bom professor Primeiro Ele tem que ter Ele tem que ter Um conhecimento Generalizado Não aprofundado Mas generalizado De fisiologia Da parte psicológica Isso ele tem que ter Entendeu? Ele tem que ter Terceiro Ele tem que Ter a condição De criação Ele tem que ter Ele tem que escrever Sua própria letra Para ele conseguir Escrever sua própria letra Ele tem que variar Sua literatura E isso assim E muito Eu digo assim Ele não tem que ler Especificamente uma situação Ele tem que ler Várias situações Para que? Para que ele comece A se fazer mais perguntas E ele consiga criar De uma forma mais natural Aquilo que ele entende Que é da profissão dele Quanto mais ele aumentar O campo dele Principalmente Na questão de entendimento De resolução de problema Isso a revisão de literatura Na biologia Tem muita 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 Tem muito conteúdo Para você entender Como se pensa Como se pensa Para resolver os problemas Mas você tem que ler Literaturas variadas Eu não Não tenho um livro Inclusive Daqui a pouco Vai ter um livro O meu e do Marquinhos Que deve sair em julho Em julho Aí já está Já está na fase Da revisão Né? Quem sabe é isso Eu coloco Porque é meu Tá certo Não, mas não tem Bruno Se eu pudesse Falar para todo mundo Leiam Leiam e leiam muito Eu vou ser um cliente Desse livro Cabeça Futsal Um abraço cabeça Colocou assim Por que você manipula As regras Para o comportamento Dos atletas E a regra Não por ser Não pode ser Para os menores Já que É para Comportamento O desejo Das regras Que a iniciação Não é base Deu para entender Paulo? A iniciação Essa foi uma frase Que ele falou Que eu achei genial Ele falou assim Nós não podemos Confundir iniciação Com base E eu falei Que foi genial Por que? Porque o Brasil Todo confunde Por exemplo Eu vivenciei isso Lá no Minas Sub-9 jogando As avós brigando Lá fora Brigando Vias até Ele tem que ser Separado Entendeu? Então já vira Uma situação competitiva Na base Ou seja Já tem a transferência Para o treinador Fazer jogada ensaiada Então iniciação É uma coisa Base é outra A manipulação Das minhas regras E os meus jogos Estão no Instagram Se todo mundo Olhar lá Ela sempre tem Um contexto Ela sempre é Contextual Ela sempre é Em função do jogo Não tem regras Não tem regras Assim Que saiam Da 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 parte Fundamental Do jogo Formal Entendeu? O jogo formal Ele está Todo inserido Naqueles trabalhos De transição Que eu coloco Lá no Instagram E tem a explicação De cada um Só não tem a explicação Do joguinho Como todo mundo quer Isso não vai ter Tem lá Tem um conceito Sobre futsal Conceito de transição Conceito de hierarquia Contextual Conceito de ataque Entendi Você conseguiu ler A pergunta dele aí Já saiu Em Harvard Que jogar Já saiu Em Harvard Já saiu Ah Não sai Isso aí não 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 O do Pablo O do Pablo Está ainda parado Aqui Eu achei que Dava para você ver Ele colocou assim Já saiu Em Harvard Hein? Não é Que parou No do Pablo Aqui E aí não apareceu Mais outro Não apareceu Ah tá Ao cabeça Colocou Já saiu Em Harvard Que jogar De cabeça Na iniciação É maléfico Não tem Que ter Regras Mas não é Mas qual O momento Do jogo De futsal Que você Joga com a cabeça Qual o momento São raros Na verdade Essa pesquisa Saiu Pesquisa Saiu E saiu Inclusive Passou para a gente Para todos nós No Fantástico Passou no Jornal Nacional Também Entendeu Foi bastante Difundido Pelo futebol americano Pelo futebol Entendeu Pelo Pugilismo Todos esses Foram elencados Dentro Dessas ações De Como é que chama De você ter batido a cabeça De você Ter esse E mais cedo ainda Falaram Inclusive tiraram isso Do futebol de campo Porque o futebol de campo Treina o cabeceio Então daí tiraram isso Do futebol de campo Agora no futsal Não tem treino de cabeceio Eu pelo menos Muito pouca importância É isso Verdade Aí ele fecha falando Regras são para manipulação De comportamento Cabeça Na verdade ele tem que fazer Uma regra Para manipular o treinador A melhorar a forma De expressão Para os atletas dele Para que eles se construam Dentro do modelo do jogo Cabeça não vai aguentar Ele vai continuar falando Mas ele não vai aguentar Ele não aguenta Três pessoas no ginásio Que ele já começa A perder a cabeça A cabeça 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 é um fã Seu viu Paulinho Eu só falo Eu brincando Porque eu e ele A gente só briga O Oito Camisa Colocou Paulinho Moro no Canadá E tenho visto o futebol Ganhar destaque Ano após ano Aqui Eles tem apostado Em uma formação Quatro mais um Com um goleiro atacante E muito solto O que você acha disso? O Paulinho O Instagram dele É o Oito Camisa Ô Paulinho É como eu venho falando Paulinho Se você contextualmente Vivencia isso diariamente Paulinho É uma forma A forma se tornou efetiva É a tua forma de expressão Excelente Excelente Tanto que nós Aqui no Brasil Quando as equipes Já pensaram muito aqui Por algumas definições De classificação Aí de tirar o goleiro linha O goleiro linha é regra Para que você consiga Ter uma maior vivência E não Nos momentos de estresse Você não fique mal Não consiga resolver Esse problema Essa vivência Tem que ser diária Então se vocês aí No Canadá Estão vivendo E eles estão vivendo Diariamente isso Ou seja Já se tornou Um jogo seguro Entendeu? Faz parte da regra A gente não pode pensar Fora da regra Dentro da regra Houve uma criação E ela está sendo efetiva É isso A gente tem que brindar A gente não tem que podar Isso não Entendi Você é referência De muita gente Né Paulinho Quais são as suas Como treinador? Ah Eu comecei Numa época Uma época Que Do analítico Onde o O Ferrete Começou a Transpor Os jogos Aqueles jogos Sabe Aqueles jogos técnicos Que a gente chama hoje De Estacionais O Ferrete Lá atrás Ele pegou Aqueles jogos Do futebol de campo E transformou Para a equipe Implantou isso Na Perdigão Em Parcel Então Era um treinador Que eu seguia Meu primeiro treinador O Ayrton Leite Bastos Foi um cara Que sempre Me influenciou Na questão De criação Né Aí depois disso Quando eu entrei Daí eu era aquele Maluco Né Que Só fazia Conseguir Criar jogadas Em função Lá atrás E como havia A preparação Para o Michael Jordan Pegar a bola Então na verdade O início da criação Não era a minha criação Era a percepção De como era Tipo assim Uma jogada Do Chicago Blues Marco Jordan Dar a volta E pegar ela com a mão Só que eu tinha que Transportar aquilo Para a quadra E eu era com chute Era na mão também Mas era com chute A partir daí Quando eu comecei Daí a minha parte Foi o que? Foi implantar Primeiro a defesa zona Quando foi colocado O goleiro Linho Segundo foi colocar Esses jogos Resolução de problema Dois contra um Três contra dois Quatro contra três Nessa imersão toda Apareceu Eu O Miltinho O Ferretti E o PC Só que eu era Aquele cara Inclusive essa semana Semana passada O PC comentou isso Num curso Quando eu cheguei No Jornal do Sul Eu estava fazendo Completamente contrário A tudo que estava Sendo feito lá E é um estado Muito tradicional Então o que eu digo Assim Loucura ou não A minha letra acabou Que foi pra frente Então eu tive lá atrás Os que eu mais prestava atenção Era o Ferretti Era o meu treinador Entendeu? E depois Aí eles me inseriram Dentro aí Desse ciclo aí Desses quatro aí Né? E o grande Paulo Mussalem O Paulo Mussalem É um cara que Hoje eu tenho Como uma referência Assim Porque ele é um cara Um cara completo Entendeu? Ele consegue Construir as coisas Dentro de quadra Desenvolver Mesmo sem você Estar percebendo Daqui a pouco A tua equipe Está completamente Afinada Não tem toda aquela história Que o Paulinho Cardoso Quer fazer Disso Daquilo Daquele outro Então tu olha Para o time dele Tu vê que o time dele Está completamente Afinado E jogando Deixa eu mandar Um abraço aqui Apareceu Tem um tempão Que eu estou procurando Ele Paulinho Eu mandei mensagem Para o meu irmão Quando você digita No Instagram Léo Oliveira Aparece uns 20 goleiros Com esse nome Ele apareceu E mandou uma mensagem Aqui Ô Léo Eu estou procurando Um goleiro Para fazer uma live A gente já vai fazer A gente fez com o Josemar Amanhã a gente vai fazer Domingo a gente vai fazer Com o Johnny Eu queria fazer Um com você Viu Léo Se você puder Mas não estou já achando Ele não passou Seu telefone Colocou assim Quem ensinou você Paulinho A arriscar toda a televisão Com a caneta E fazer perguntas Na palestra Só para nós Não sabermos a resposta Léo é uma figura Que a gente tinha Na época da Ubra Nós tínhamos uma Quando fazíamos os vídeos E aí eu Tinha aquela caneta De quadro branco Hoje a gente faz No Marcelo Tem o Marcelo do Minas Que é meu grande parceiro Meu grande Grande amigo Ele é ele que monta Os programas Ele tem um programa lá E a gente vai lá Edita o cabeçalho Manda WhatsApp Para os atletas E já está tudo riscado E explicado Naquela época Eu ia na frente da TV Com aquelas canetas De quadro branco E eu riscava Fazia o círculo E botava a seta E aí eles Davam risada disso Mas era uma maneira Excelente Você estava claramente Desenhado O que era para fazer E aí eu perguntava Mas era O Léo é uma figura O Léo é um grande parceiro Agora eu não sei Se esse Léo É o mesmo Léo Que eu estou falando Porque eu estou procurando Ele rapaz Mas tem um tanto Você falou Léo Oliveira Mas quantos Você diz no Instagram Léo Oliveira Parece um 5 Léo Oliveira Eu não sei Mas deve ser Ele é o Léo Eu tenho Eu tenho Eu tenho Libertadores Sim Pegou Pegou o último pênalti Nosso Então é ele Você foi treinador dele Paulinho Sim Pode falar para ele Que eu tenho Eu tenho o jogo Aquele da Libertadores Sem o momento Que ele pega O último pênalti Também Então está bom Léo Léo Só para a gente controlar O tempo O tempo voa aqui Né Paulinho Então a coisa sua Que eu achei muito interessante Foi a primeira vez Que eu vi Aquele curso Que você deu Lá em Belo Horizonte Junto com o Marquinhos Xavier Que você ainda brincou Que uma parte do dia Foi você que deu Na outra foi ele Né Aí na sua parte Você ainda falou com a gente Que você não queria Que ele vesse a sua aula Que você ia mostrar para a gente O que você ia fazer Com a equipe dele no jogo Cara Eu fui para aquele jogo Para ver o Minas jogar Contra o Contra o ACBF Né Do Marquinhos Eu fiquei Impressionado Vendo a sua equipe Postando desde de quadro Paulo Eu achei aquilo incrível Porque tudo que você mostrou Para a gente Você fez Conseguiu fazer Sua equipe fazer Eu acho que se eu não me engano Vocês empataram o jogo Ganhamos 4x4 Você lembra desse jogo? Eu acho que foi Nós ganhamos Depois lá a gente Perdeu no tempo normal E foi para a progressão Vocês ganharam Então assim Uma coisa que ficou para mim É Como fazer Para ter um domínio De uma equipe Para você conseguir fazer Você ter tanto controle Da equipe Porque tudo que você Falou Você conseguiu fazer É lógico que você vai falar Que é treino Mas entra alguma coisa Além disso Paulo Para a gente Poder tentar Tem Acima da ideia Que eu tenho Acima da ideia Do meu estudo Para você conseguir Fazer aquilo Em estudo Uma semana Você tem que ter Uma comissão técnica Muito competente Muito competente Desde a preparação física Até as edições As edições certas Você fazer Por exemplo A semana começa assim A semana começa Já foi feito estudo Na semana passada No último dia Na segunda-feira É mandado um WhatsApp Com o cabeçalho Feito pelo Marcelo Com tudo que foi estudado A partir da segunda Já está sendo feito O treino Em função Da equipe adversária No sábado Já vai ser feito Um vídeo Com a explicação Do que receber No WhatsApp Só que daí vem um ponto Não se muda nada Na hora do jogo Não se muda nada Você estuda Quando você estuda Você tem que Estar estudando E pensando na tua equipe Como é que o meu sistema De ataque Entra nessa defesa Como é que o meu sistema De defesa Entra nesse ataque Se o Marquinhos Abre 2-2 E ele quer usar A quadra toda Significa o que? Se nós dermos O primeiro movimento Dele de ataque A partir daí A gente apertar E eles vão ficar Completamente isolados Porque eles vão ficar 2-2 Lembra? Então pronto A partir desse momento Que eles tiverem Esse primeiro movimento De busca Nós acompanharmos Esse primeiro movimento Levando em consideração Que eles usam A quadra toda Em cima da linha Eles vão ficar isolados Então você tem O entendimento Do que a outra equipe faz Você tem que criar Um gatilho Para que você possa Transitar ali dentro Agora Se eu tivesse que mudar O meu sistema de jogo Isso não existe Bruno Então assim Primeira coisa Quando você assiste É pensar o seguinte De que forma O meu jogo Entra nesse jogo Desse adversário A partir daí Tu consegue ter Uma visão mais clara Entendeu? Porque se você pensar Não Tipo os comentários Do Falcão Que eram excelentes Do campo Na Globo Ou ele falavam Um monte de coisa Eu achava legal demais Só que é o seguinte Quem é profissional Quando pensa No que ele falava Naquela hora Ou foi treinado Ou não tem como O treinador Puxei pra cá Botei pra lá Porque o cara Vai voltar pra zona Que ele tava Se ele treinou Ele vai fazer O que tá falando Mas como é que ele Tinha noção disso Entendeu? Então tudo é preparação Tudo é contextual Entendi Temos três minutos e meio Vamos lá Paulinho Se você tiver numa mesa Pra você poder escolher Talvez Não seja tão simples A resposta Mas isso tem a ver Um pouquinho Com a nossa realidade Aqui Quem que você Tiver que escolher Um atleta O que você prioriza mais? O atleta Talentoso E tático Que você visualizou Isso nele Ou o atleta Talentoso Mas é um cara Que marca muito Que tem uma qualidade Excepcional na marcação O que você acha Que pesa mais? Eu acho que você Não botou O que pesa mais Eu quero atleta Competitivo Esse pesa mais Entendi Bruno Esse é o que pesa Entendeu? Marcar Atacar Defender Eu penso que Onde eu transito Isso é base É básico É básico Entendeu? Ah, mas o nível da liga Não tá no nível Do que a gente esperava Beleza Mas os atletas Estão do nível da liga Onde todo mundo Estão Então Aquele nível básico De técnico De tático Ele tem O que eu preciso É um cara competitivo Um cara competitivo É um cara que Consegue transitar Não é um cara Que não tem medo Não É um cara que tem medo Ele consegue encarar E consegue ser competitivo Nessas fases todas Na boa Na ruim Entendeu? Na zona de conforto De continuar se questionando Continuar sendo inquieto Indo pra frente Então Bruno Eu acho que o atleta competitivo Engloba Todas essas partes Entendi Competitivo É Opa A gente tem dois Tá por que Bruno Tá por que Bruno Bem rapidinho Porque quando você é competitivo Você vai sempre dar valor A performance Entendeu? Entendi O cara que é competitivo Ele sempre vai dar valor A performance Tá faltando isso Ele vai fazer mais Ele vai fazer Tá faltando aquilo Ele tá Ele tá precisando disso Então ele vai Tentar fazer Pra poder se capacitar Acho que pra mim é isso Ele consegue moldar O que tá precisando Né Paulo Isso Ele vai atrás Ele vai atrás É isso É isso De bom saber Tem um minuto Você quer fazer Uma consideração Alguma coisa Paulo Falar alguma Alguma palavra Alguma coisinha Não Eu Se eu terminar Eu tô muito preocupado Com o nosso tempo Entendeu? Com o nosso tempo O tempo que a gente tá vivendo O tempo de De não ter uma liderança Pra encarar tudo isso Uma liderança Tô falando em termos Em liderança Em termos de encarar Essa doença É isso que eu tô falando Não tô falando nada Politicamente Nada Essa liderança Tem que ser Essa liderança Tem que ser presidente Tem que não ser o que Mas essa liderança Não existe Entendeu? Uma liderança Que una Vamos tomar lá da cá Nós estamos Tentando resolver Problemas Novos Problemas imprevisíveis E novos Com armas antigas Né? Com armas antigas E com armas antigas A gente não vai sair Isso aqui A gente não vai sair E aí todos nós Estamos perdendo Ao mesmo tempo Eu vejo Eu vejo No nosso esporte Pessoas como vocês Você Que estão deixando Nosso esporte vivo Entendeu? Nosso esporte continua Na boca de todo mundo Por causa de vocês Então o trabalho de vocês Está sendo excepcional Então vocês não tem que agradecer Quem vem aqui falar Pra nós Pra mim pelo menos É uma satisfação Uma honra Consideração Ter sido convidado De estar aqui Entendeu? Então a gente tem que pensar Hoje que é um momento É um tempo de união De separação Mas de união É um tempo de união É um tempo de união